Às vezes a empresa está sofrendo com um problema de motivação dos colaboradores, então eles não estão motivados a trabalhar. Às vezes tem N motivos para isso, mas muitas vezes um dos motivos é ele não conhece a essência da empresa, ele não conhece de verdade a missão da empresa, não conhece a história da empresa. Ele foi contratado, era um emprego, começou a trabalhar, faz o que? Ponto. E isso faz diferença, toda a diferença para um funcionário, para uma empresa de uma forma geral. Quando a gente conhece a essência da empresa, tudo faz sentido. Quando não se conhece, é uma coisa fria, não só para o colaborador, mas para todos os stakeholders. E aí? Precisa resgatar a essência. Quem começou a empresa? Qual foi a ideia? Quais foram os primeiros obstáculos que ele superou? Quem foram os pioneiros? Quem esteve com o dono da empresa desde o começo? Quem apostou nessa ideia? É ali que a gente resgata a essência. Quando a gente resgata aí, isso é importante, mas isso precisa ser registrado. É esse conhecimento que precisa ser perpetuado. Como? Através de um vídeo, de um documentário, através de um livro. Isso vai ser eternizado. Por quê? Para os novos colaboradores. Quando eles entrarem na empresa, eles vão saber que eles estão entrando numa história que teve um começo. Isso vai fazer... e ele está dando continuidade a ela. Isso faz todo o sentido. Para todo mundo. Todo mundo que entra no lugar quer saber a história. E a partir dali muda o comportamento dele, muda o sentido do trabalho dele com isso. Algumas empresas já têm isso estruturado e elas conseguem ter... Os funcionários, os colaboradores, eles têm uma outra visão a respeito da empresa. Quando a empresa não tem isso, ele não consegue enxergar. Mas essa riqueza existe. Ela só não está sendo mostrada. Então, gestão do conhecimento, ele tem... Esse projeto tem essa finalidade. Resgatar essa essência, a história da empresa, o porquê dessa empresa, dos pioneiros dela, né? Resgatar esse... todo... Legitimar todo o esforço dos pioneiros e registrar. Por vídeo, em livro, para eternizar isso. E daí sim a gente consegue fazer um trabalho de motivação e de sentido, de propósito dentro da empresa. E daí sim a gente consegue fazer um trabalho de motivação e de sentido, de propósito dentro da empresa. E aí sim a gente consegue fazer um trabalho de motivação e de sentido, de propósito dentro da empresa. Obrigado.